Olá pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez a nossa conexão e hoje nós temos três Ros, Rosângela, Roselei e Rosana, tá? Rosana já tá chegando, eu tenho um probleminha técnico. Bem-vinda, Rosana, bem-vinda, Rosane, bem-vinda, Roslei, né, as três Ros, não dá para chamar nenhuma de Rô, né? Quem mandou um destaque nisso foi a Roslei, ela percebeu isso e já nos mandou. Perfeito, bem-vindas todas, né, vou colocar vocês para se apresentarem, doutora Rosângela pode começar e depois a gente entra no assunto. Agradeço a todas por estarem aqui conosco mais uma vez. Gente, é um grande prazer estar aqui, apesar de estarmos cada um num lugar, né, eu tô em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, nós estamos, graças a esse avanço que a física quântica nos deu, né, que a internet, que são os computadores, a gente pode estar junto nesse momento. Eu acho isso realmente maravilhoso. Mas eu gostaria, então, para quem ainda não me conhece, né, eu sou Rosângela Arnett, eu sou médica, eu exerci medicina em consultório por 37 anos, agora já tô fazendo 40 anos de formada, eu venho me dedicando agora à parte acadêmica. Os últimos anos eu estou cada vez mais voltada para a educação continuada em saúde, principalmente na área da saúde integrativa, voltada também dentro da saúde integrativa, para as práticas integrativas e complementares vibracionais, energéticas ou quânticas, né. A gente trabalha principalmente com os florais. Eu tenho aí várias especialidades, fiz várias especializações, pós-graduação, nesse streco tudo aí. E fiz, dentro da medicina, minha especialidade registrada no Conselho Federal de Medicina é nutrologia. E eu acho que é isso, eu sou uma entusiasta, né, dessas reuniões, porque eu acho que são momentos que a gente pode descontraidamente passar informação e conhecimento. E também a gente tem aí a honra de ter criado a primeira pós-graduação em saúde quântica no Brasil, eu e o Bataclin, e criamos também o Congresso, né, o Congresso de Saúde e Terapias Quânticas, o CSTQ, desde 2012, edições anuais, nós só paramos na pandemia, e este ano vamos ter a nossa oitava edição do CSTQ. Depois nós podemos falar mais sobre isso. Acho que é isso. Ah, eu fiz um doutorado nos Estados Unidos também, em Medicina Integrativa Quântica, até me esqueci de falar isso. Pronto. Maravilha! Quem fala agora? Acho que vamos pedir para a Roselê, então, se apresentar. Deixamos a Rosana, que é a nossa convidada, a primeira vez estar conosco, a Roselê, já esteve, a doutora Rosana está sempre conosco. Roselê? Então, eu sou a Roselê Sala, sou profissional da área de Educação Física, sou bioterapeuta, acupunturista, tenho um estúdio onde eu dou aula todos os dias e atendo todos os dias. E dou aula em pós-graduações, dentro da área de forais, saúde integrativa, as PICs, dou aula de neurociência, epigenética, evolução aí do nosso ser humano com relação ao comportamento, e eu vou falar um pouquinho depois mais sobre isso, que é um assunto encantador. Também sou uma entusiasta do assunto, porque eu sou cria da doutora Rosângela, então, eu acho que eu peguei o mal dela, né? Pode bem. Maravilha, Roselê. Depois a gente fala do curso sobre Medicina Tradicional Chinesa, que você vai dar para nós lá para frente. A gente está só ajustando as datas, mas já vou falar aqui depois. Rosana, bem-vinda, por favor, se apresente. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, né? É sempre muito bom a gente poder falar, ter essa oportunidade, né? De falar sobre aquilo que a gente ama e que vive, né? Todos os dias aí no nosso trabalho e na nossa vida. Como a Roselê falou, também sou cria da doutora Rosângela, né? Acho que todo mundo aqui. E, a princípio, eu sou cirurgiã dentista, sou acupunturista há 20 anos, né? E trabalho com a odontologia integrativa, com a medicina quântica, e fui fazer uma formação em psicanálise, em psicosomática, para trabalhar no consultório. E também sou apaixonada aí, né? Por esses assuntos. Sou professora também na pós, né? E na aula de auriculoterapia e os florais quânticos. E é apaixonante, né? Nossa vida aí nessa estrada. A gente só tem vontade de aprender mais. Então, obrigada pelo convite. É sempre um prazer a gente poder falar sobre aquilo que a gente ama e que a gente vive. Obrigada. Nós que agradecemos a todos vocês por estarem aqui com a gente sempre, compartilhando o conhecimento e, sobretudo, a experiência, as experiências de vocês no dia a dia. Isso é muito fantástico. Mas eu queria começar com a questão, né? A medicina tradicional chinesa é tão antiga, né? Será que ela já é uma das precursoras das práticas integrativas, da saúde integrativa? Acho que a doutora Rosângela respirou para falar ali. Vamos lá, doutora Rosângela. A medicina aqui, né? Então, eu até achei esse tema bem legal, quando nós ficamos montando lá, estávamos montando as possibilidades das conexões deste ano. O tema é muito importante, por várias razões. Mas a principal é que toda a medicina é baseada nesta medicina, né? Que é a medicina tradicional chinesa, que, na verdade, é baseada na medicina ancestral indiana. Então, a gente tem que pensar assim, ó. Lá atrás, os ancestrais indianos, sábios, etc., lá na Índia, eles tinham esses insights, porque era só isso que tinha na época, e criaram sistemas de cura, tá? E isso foi sempre voltado para a energia, porque também não se tinha muita coisa naquela época, imaginamos nós. Esta ideia, mais na época, a gente poderia chamar de ser a ciência da época, foi passada para a China, né? E se criou a medicina tradicional chinesa, que era, na verdade, a medicina de lá da época, né? Isso são de 5 a 6 mil anos atrás. Então, nós estamos falando de muito tempo atrás, e já existia, nessa época, o estudo das plantas, o estudo das possibilidades de, por exemplo, de ajudar as pessoas apertando, fincando, coisinha, né? Que depois virou acupuntura, mas que seriam, então, os fluxos de energia do organismo. E é importante resgatar isso para a gente chegar neste momento agora em que o Ocidente começou a olhar para a medicina tradicional chinesa com outros olhos. E aí tem várias questões, se fala muito de posicionamentos que aconteceram. Mas eu quero lembrar algumas situações muito pontuais que eu acho que fizeram a diferença para nós, que hoje trabalhamos com a medicina energética. Então, a primeira delas, na virada do século XIX para o século XX, quando se começou a falar que isso foi dentro de uma bolha da física, que existia uma outra forma de olhar para a energia e que a energia, então, dentro do átomo seria quantificada, que foi a grande virada para a física quântica, também naquela época já existiam algumas pessoas que eram muito importantes na área da saúde que estavam trazendo para o Ocidente os conceitos da medicina chinesa, porque foram lá aprender. Então, isso é importante lembrar. E eu quero lembrar aqui de duas pessoas. Uma, é um ganhador de prêmio Nobel, que foi o tutor do nosso mais, vamos dizer assim, enfático apreciador dos minerais e foi quem desenvolveu a oligoterapia. Então, Jacques Menetrier aprendeu com este médico que, na verdade, foi ele que foi para a China aprender sobre a medicina tradicional chinesa. E depois nós temos, em seguida dessa questão, isso foi na década de 1920, depois nós temos uma outra situação que eu acho bastante importante, que foi uma passeada, uma ida do presidente americano, que foi para a Índia, e lá ele precisou de ajuda e foi ajudado com a medicina ayurveda, mas também com a medicina tradicional chinesa. Então, essas duas situações, eu acho que traz para nós o olhar para a medicina tradicional chinesa de uma outra forma. Eu falo isso porque isso está na literatura e isso está no lugar comum. É diferente de quem estuda a medicina tradicional chinesa, como essas duas maravilhas aqui, que estudaram e que, então, já receberam a informação dentro de um processo acadêmico. Eu estou falando de um processo mais corriqueiro, mas que são duas situações que eu vejo que é importante a gente lembrar porque fizeram a diferença. Continuando aí nessa história, ao longo do tempo, conforme foram cada vez mais sendo estudada, principalmente a acupuntura, houve também um conflito entre o Conselho Federal de Medicina e os outros práticos, vamos dizer assim, que eram os que vinham, às vezes, inclusive chineses que vinham da China, que tinham todo esse conhecimento anterior. Então, eu quero lembrar também deste momento, que foi um momento em que essa confusão, vamos dizer assim, ajudou a expandir o conhecimento de que isso existia e de que isso era importante. Agora, para terminar a minha parte dessa história, em 1978, nós temos a Declaração de Alma-Ata, no Cazaquistão, que foi uma declaração dos países que apoiam ou que estão ligados à Organização Mundial de Saúde. Naquela época, só lembrando que a Organização Mundial de Saúde é uma entidade que determina políticas para a saúde. Todo mundo acha que é uma grande coisa. Não, ela determina políticas para a saúde. E a gente aceita ou não. Ferraram com a pandemia, mas isso é outra história. Então, dentro dessa proposta lá da Alma-Ata, o que saiu de lá? Que deveria existir, em todos os países, são quase 200 países, que a maioria são países ocidentais, deveria existir, então, práticas interativas e complementares, não foi esse nome que eles deram, mas é isso aí, né? Que de fácil acesso, e que fossem naturais, e mais, que não fizessem efeitos colaterais, não fossem nocivos para a saúde. E estas práticas foram baseadas, inicialmente, aonde? Na acupuntura. Então, eles começaram falando de acupuntura, fitoterapia e florais. Eu quero deixar isso bem claro, porque as pessoas, às vezes, acham que não tem um histórico baseado em legalizações, né? Então, por isso que eu trouxe todas essas ideias. O Brasil, né? Entra há 10, 12 anos atrás, entra com a proposta dos PICs na saúde pública, também é o Ministério da Saúde, que define as políticas nacionais de saúde, entra, então, com as práticas integrativas e complementares, justamente trazendo de novo o que é medicina tradicional chinesa, a acupuntura. E no início, realmente, eram pouquíssimas práticas. Hoje, nós temos 29 práticas já, o que me deixa muito feliz. Pronto. Acho que agora eu fiz esse preâmbulo, nós estamos todos entendendo de onde que veio essa história aqui para nós. Maravilha. Eu acho que alguma de vocês está com o YouTube ligado aí, que está dando um eco, mas não? Perfeito, então. Quem agora poderia dar um complemento, né? Talvez relatar a experiência. Rosilê, Rosana, o que vocês... Eu vou... Deixa eu fechar meus YouTubes aqui, que eu tenho, na verdade, dois abertos mesmo. Ah, vai lá, então. Vamos lá, Rosana, então, você. Não, eu posso falar? Falo eu? Fala. Pode falar. Pode falar. Eu acho que eu e a doutora Rosângela combinamos para falar, né? Porque eu queria deixar, assim, para a gente começar a pensar mesmo dois conceitos importantes. O que é a promoção da saúde e o que é a prevenção de doença. Então, quando a gente pensa lá na promoção de saúde, nós vamos pensar em determinantes para a saúde. O que determina a saúde? Como que nós vamos promover essa saúde, impulsionar a saúde? E daí nós vamos pensar em comportamento e educação. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai estudar epigenética, nós vamos entender que o que vai mudar e que vai nos deixar mais saudáveis ou menos saudáveis do que vai ativar ou silenciar genes é exatamente o nosso comportamento. E a gente só se comporta adequadamente quando a gente é educado para. Então, olha que coisa interessante. E a outra coisa é a prevenção, né? Quando a gente pensa em prevenir doenças, a gente pode pensar, por exemplo, em redução de um risco ou de indivíduos, de grupos. E a gente pode pensar, por exemplo, um exemplo mais fácil é na questão da vacina. Então, a vacina fez uma prevenção com relação ao COVID, tá? Aí, o que eu gostaria de comentar? A medicina tradicional chinesa teve esse olhar fantástico para a saúde individual e a saúde coletiva. Quando eu penso em saúde individual, eu vou pensar na especificidade de cada pessoa. Então, cada um tem uma informação, né? Isso eu colei da professora Rosângela, tá? Tem uma informação de fazer bolo, a receita de fazer bolo, né? Que é a receita de fazer um ser humano. Então, nós temos a nossa célula e a receita em informação genética. Então, quando eu me comporto adequadamente, e isso, olha só, medicina tradicional chinesa, 5 mil, 6 mil anos atrás, já fazia a prevenção de saúde e a promoção da saúde. Ela já fazia as duas coisas. Por quê? Porque a partir do momento em que ela, a gente estudava, né? A gente ainda estuda a fitoterapia chinesa, a dieta-terapia, né? O que que acontece? Você está promovendo a saúde. Quando você fala, por exemplo, de atividades físicas corporais, como Tai Chi, Ling Kong, enfim, Hikong, a gente está pensando em prevenção de saúde. Mas quando o paciente chega no nosso consultório e já está doente, né? Nós vamos tentar melhorar de alguma forma e equilibrar essa energia deste corpo com a energia dos pontos de acupuntura, né? Com os nossos meridianos, enfim. E nós vamos, então, começar a entender ali esse processo que eu digo que é o nosso objeto de estudo. Tanto da física quântica quanto da medicina chinesa é a energia. Então, nós conseguimos equilibrar essa energia para modificar, entrar em equilíbrio, em homeostase o nosso corpo. Então, quando a medicina chinesa traz essa questão da especificidade, nós vamos pensar em terreno biológico, por exemplo. Terreno biológico, né? A gente tem a receita de fazer bolo. Eu só sei ficar doente daquilo que eu sei ficar doente. Então, quanto mais, e isso pelos nossos estudos, né? Estou fazendo mestrado, então, pelos nossos estudos na área de saúde, como uma forma geral, a especificidade, ou seja, você olhar para a pessoa e saber o quanto ela está podendo manifestar essa saúde é melhor, porque, por exemplo, a gente pode estar estudando os genes. Que carga genética que tem? Que informação que ela tem para ficar doente ou saudável? E, através do comportamento, eu vou silenciar genes ou vou ativar genes. Através do olhar, por exemplo, das diáxis, né? Que é o meu encantamento também, porque a gente consegue entender como que as pessoas reagem, como que elas são, né? Se ela é mais ativa, com mais energia ou com menos energia. Então, pelo jeito, eu, Rosângela, as Ros são diáxis 1, provavelmente, né? Ainda não conheço a Ros suficiente. Mas eu e a Rosângela, certeza que somos 1 e 3. E o que que acontece? Nós temos mais energia. Então, o nosso corpo tem muita energia. Então, a gente tem que controlar essa energia. A gente vai equalizar. A gente vai fazer o que a gente chama de equalizar essa energia lá nos meridianos. A gente consegue fazer isso com os florais quânticos. Eu consigo fazer isso com oligoterapia. Eu consigo fazer isso com a medicina tradicional chinesa. Ou seja, se tem muita energia, a gente vai baixar essa energia. Como que a gente vai entender isso, né? Dois conceitos fantásticos, que é a questão do yin e do yang. Então, muita energia, calor, sol, é o masculino. E yin é o feminino. Então, é mais escuro, é mais úmido, é mais frio. E a gente consegue equilibrar isso. Então, só pensar, né? Quando eu, por exemplo, eu vou trabalhar, eu estava dando aula no sábado para uma aluna a respeito do conindu. Eu estava fazendo para ela a introdução, exatamente, da medicina chinesa e falando do calor que o conindu vai provocar, logicamente, lá no nosso ouvido, enfim, e vai mobilizar a cera e tal. O que é isso? É usar o calor. Então, outra parte fantástica da medicina chinesa é a estrela dos cinco elementos ou cinco movimentos. Então, tem lá água, fogo, ar, madeira, terra. Se eu, por exemplo, usar um ponto de acupuntura de água, de rim, eu vou, por exemplo, diminuir calor, eu vou diminuir o fogo. E a outra coisa importante, que também é um conceito da física quântica, que, na verdade, eu digo assim, que a física quântica bebe no ponto da medicina chinesa, né? Que é entender que o todo está em tudo. Então, eu tenho cinco elementos, eu tenho órgãos, eu tenho vísceras, e tem essa relação dos órgãos com as emoções. Só que, por exemplo, lá no fogo, se eu pensar em fogo e coração, eu tenho cinco elementos dentro do fogo. Então, eu tenho o todo em tudo. Então, olha que interessante, né? A gente tem, nós somos um sistema holográfico. A íris é holográfica, a aurícula holográfica, todos os pontos são holográficos, porque nós vamos trabalhar com reflexologia. Cansei de colocar um pontinho X e a meridiana tal, a pessoa nem sabe, ela não conhece nem nada, não tem indução, porque eu falei que é ponto, não. Coloquei um pontinho lá, nossa, me deu uma sensação aqui no meu estômago, e era justamente o ponto do estômago. Então, essa ação reflexa, né, que o nosso sistema holográfico vai estar promovendo, faz com que nós consigamos trabalhar a especificidade, ou seja, a individualidade. E quando eu penso, por exemplo, lá na saúde coletiva, eu vou pensar, por exemplo, num grupo de pessoas fazendo uma atividade física, seja qualquer atividade, a gente pode pensar aí em uma caminhada, bicicleta, enfim, meditação. E quando eu penso na especificidade, eu vou pensar de como esse corpo reage. Por exemplo, eu tenho problemas com leite, né, foi graças à doutora Rosângela que eu descobri isso, eu já nasci com isso. Com 40 e poucos anos que eu descobri que eu tinha problemas com leite. Então, o que que acontece? Pra mim, o leite é veneno. Talvez pra outra pessoa não seja. Mas a partir do momento em que essa informação específica do meu corpo, não tomei mais leite, procuro não tomar, não comer, né, os derivados do leite, eu não sustentei uma inflamação crônica, por exemplo. Então, eu estou promovendo a saúde e eu estou trabalhando de forma preventiva, porque se eu manter uma inflamação crônica como eu havia mantido por 40 e poucos anos, agora não me recordo quantos anos, foi exatamente em 2012 que eu descobri. Eu já vou fazer 53 anos, então podem fazer os cálculos matemáticos. 40 e poucos anos com problemas intestinais gravíssimos e ir todo ano pro hospital e não saber o que que era. Claro, né, a gente não tinha essa ideia, não tinha esses exames, enfim, mas eu só quero dar o exemplo de que a partir do momento que você tem a formação da pessoa, você consegue promover a saúde dela e você consegue prevenir doenças, tá? Mais ou menos por aí. Tá ótimo, acho que já começamos com bastante densidade, muito bom. Legal, Rosana, eu não vou nem ler por enquanto aqui, né, é só um apêndice que é, acho que a Helene está nos cumprimentando em chinês, né, Ni Hao, então Ni Hao para ela. Ni Hao. Ok, vamos lá, Rosana. Bom, eu vou, né, elas já falaram bastante coisa bacana aí, eu vou contar um pouco da minha história, da minha experiência, né, na medicina tradicional chinesa. Eu sou formada há 22 anos na odontologia e desde sempre, né, quando eu comecei trabalhando com o consultório, eu percebia muito essa parte emocional envolvida, né, nos tratamentos. Então, primeiro, era a primeira coisa, o medo do dentista, né, que o paciente já chegava lá com medo e antes de entrar já estava todo mundo meio que desesperado ali com o tratamento e como eu, né, sempre tive essa escuta muito aberta, que é algo que é, né, que eu gosto, né, de ouvir as histórias e perguntar sobre outras coisas, né, do meu paciente, não só, falo que a odontologia integrativa, não é ver a pessoa só como uma boca, né, mas como um ser integrado, um sistema completo. Então, eu já tinha esse olhar e eu, né, as pessoas acabavam desabafando, chorando ali no meu consultório, eu falava assim, mas o que será que eu podia fazer, né, quero ser só uma dentista ali, pedir pro paciente parar de chorar ou ficar emotivo, abrir a boca e tratar só uma cárie. E quando, há muito tempo atrás, a gente não tinha ainda medicina quântica naquela época, né, como a gente tem agora, a primeira coisa que me veio foi acupuntura, que era algo que eu já lia, já me interessava de alguma forma. Então, fui fazer uma formação na acupuntura, na época não era meu conselho, né, o CREO ainda não aprovava, eu podia exercer, mas não era uma especialidade da odontologia, não tinha reconhecimento. E disso, então, eu fiz a minha primeira formação em acupuntura e comecei nas sessões, né, nos meus atendimentos de odontologia a fazer acupuntura. E disso acabou virando uma outra profissão, porque tinha pacientes que me procuravam que não era da odontologia, mas que só queriam fazer acupuntura comigo. Então, eu acabei abrindo uma outra sala no meu consultório e exercendo não só, né, o papel ali de dentista, mas também de acupunturista. Então, isso abriu um campo e disso, né, comecei a ver coisas diferentes, né, como a Roselay falou, você começa a ver o biotipo do paciente, né, que é como se fosse as diáxis, mas na medicina tradicional chinesa é o paciente que é o biotipo de cada elemento, se ele é mais madeira, se ele é fogo, se ele é água, se ele é terra, e disso você já vai vendo, você tratando, você realmente previne que esse paciente possa adoecer. E essa é uma das coisas da medicina tradicional chinesa, é prevenção, né, então sempre bato, tanto no consultório quando dou aula, que esse é o futuro, né, para nós profissionais como para a saúde, é a prevenção, então não comer, né, aquilo que nos faz mal, que nos tira a energia de alguma forma e que não é compatível com o nosso corpo, então isso começa a ampliar. E depois disso, então, aí eu comecei a exercer a medicina tradicional chinesa nas minhas consultas odontológicas e também virou uma outra profissão. Depois, né, veio a medicina quântica, que para quem gosta de energia, ele foi um prato cheio, né, e eu fiz a especialização, eu falei, nossa, isso completa muito, né, com a medicina tradicional chinesa, então disso até tem uma aula, né, que eu dou na fisioquântica, que a gente coloca, então, cada elemento com os quânticos. E aí eu até fiz um trabalho, né, então pacientes, por exemplo, do consultório na minha área são pacientes de DTM, têm dores aqui na articulação, muita tensão, são mais biotipos madeira, né, são as pessoas que têm mais esse biotipo, que é uma contração muscular muito grande, não consegue lidar muito com a emoção que é a raiva, então eu fui fazendo no consultório os atendimentos desses pacientes e focando nos quânticos que era desse elemento, né, que é o filtralis e o bilion. Fora outros, né, que a gente vai individualizando para cada tratamento e tive respostas maravilhosas com esses pacientes, acupuntura, mais a medicina quântica para completar, para ajudar a equilibrar esses meridianos, né, a energia desses meridianos e do biotipo de cada paciente. Então, hoje, assim, casou completamente a medicina tradicional chinesa, que tem essa visão do todo, né, do paciente como um todo, a parte preventiva e também a medicina quântica que veio para alinhar. Então, eu falo que na odontologia hoje, todo mundo que senta lá sai com a auriculoterapia, né, eu faço a auriculo e disso você agrega, né, no seu tratamento os quânticos junto na sessão, né, uma coisa que eu estou estudando agora, que a gente fez uma aula também que foi bem legal, que é usar o mentales e o cardinalis antes das sessões de aurículo. Porque como o pavilhão auricular, ele tem essa ligação com a parte energética, mas a gente sabe também com provação científica, a gente tem pares nervosos, né, que vão ter um estímulo direto a nível do sistema nervoso central. E tem um pontinho que a gente abre a aurícula chinesa que a gente chama de xeimeng, que a tradução em chinês chama porta do céu. Qual que é a porta do céu? É a porta da mente, né, o lugar mais alto que a gente tem no corpo, então seria a mente. Então, quando você usa esse ponto, o xeimeng, você abre a mente para que esse paciente possa, né, fazer uma autoavaliação e conseguir fazer coisas diferentes. Então, comecei nas sessões de aurículo fazer uma massagem com o quântico, né, com o mentales ali no pavilhão auricular, já ativa toda a parte nervosa e disso eu comecei a ver que os resultados então são melhores, né. E como a gente falou aqui, que eu acho que é sempre legal bater, né, nessa tecla aqui, a acupuntura, e eu acredito também que a medicina quântica, ela é preventiva. Então, a gente procurar ajuda, procurar um tratamento, não quando você estiver doente, né, que o caminho é mais longo para você voltar. Aí eu falo que a pessoa, ela investiu muito tempo, muita energia para ficar doente, né, foi um longo caminho. Então, se a gente puder prevenir, tanto com a medicina quântica como a acupuntura, eu tive a felicidade, né, de ir para a China, eu fui para a China, eu fiz uma pós lá na medicina, na faculdade de medicina, e eles falam, né, que infelizmente, a gente, no começo, eles são até resistentes para ensinar, né, os ocidentais, que eles falam que os ocidentais não sabem fazer acupuntura, mas depois eles vão conhecendo e vendo, né, que a gente tem essa abertura e esse pensamento também, que eles falam que a acupuntura, né, a medicina tradicional chinesa, ela seria mais preventiva do que curativa. Então, estamos nesse caminho aí, né, para que a gente possa agregar todas essas medicinas para o bem-estar, né, do nosso paciente e evitar realmente esse adoecimento. Só uma coisa, só para finalizar, né, como eu fiz a formação depois da minha psicanálise em psicosomática, eu falo, quando eu fui estudar, eu falo que a primeira medicina psicosomática foi a medicina tradicional chinesa, que é quando a gente vê os cinco elementos e cada elemento a gente tem uma emoção, né, e o chinês fala que a gente adoece primeiro na mente, que na verdade é a parte emocional, depois energética e depois dentro físico. Então, tem esse caminho, se a gente conseguir tratar o paciente antes de chegar para o corpo, isso seria muito fantástico, né. Maravilha, Rosana, muito bom, impressionante os depoimentos de vocês, eu acho que você já foi num ponto que eu ia levantar agora, né, que era a relação da medicina tradicional chinesa com a saúde quântica, com a saúde vibracional, e claro que a gente vai complementar muito mais, eu só queria fazer uma leitura aqui de alguns pontos, né, de alguns dos nossos telespectadores, que a sala está absolutamente cheia hoje, isso é muito bom, quero agradecer a todos, né, a Elaine em Felipótese, de novo, ela coloca, né, MTC, melhores diagnósticos e cura sem precisar abrir pacientes como no ocidente, muito bom, né, a Angélica Machado coloca que a medicina tradicional chinesa é importantíssima para entendermos aonde está o fato ou desconforto do paciente, né, a Elaine fala de novo de acordo com o MTC os três tesouros do homem, dois pontos, energia, essência e espírito, né, acho que a Marina faz uma relação ao leite que você comentou, Roselay, também descobriu uma enxaqueca devido ao leite e carreguei essa enxaqueca por 35 anos para ele tomar leite há 20 anos e nunca mais tive enxaqueca. O Inácio pergunta se conhecemos o doutor Yves Requena, não sei se ele é francês, mas se não for, se é Yves Requena, a Lisa Bruckman coloca que seria bom colocar os contatos profissionais de saúde, participantes na descrição do vídeo. O Beto vai colocar depois aqui, mas claro que no final, é, Lisa, todos vão colocar suas redes sociais, contatos. A Elaine me parabeniza, não sei por que, Elaine, eu não falo nem isso. Foi uma vez na China só, uma vez na China continental, mas não sei falar, sou metido, viu, isso sim. Na verdade, eu acho que ela está parabenizando pela ideia de trazer as meninas para cá. Ah, tá bom, então, parabéns a elas, tá? Eu queria complementar aqui, já que a gente falou da união, né, da medicina tradicional chinesa com os florais quânticos, em primeiro lugar, para enfatizar aquilo que a gente tem colocado, que é o aumento da resolutividade de qualquer terapia, quando você entra com o floral quântico. E isso é uma grande comprovação que a gente tem, né, clinicamente, em todas as áreas, inclusive nesta. E é exatamente isso, a Rosana, inclusive, justamente esse viés, é onde ela mais faz as palestras para a gente e tudo, mostrando dessa ligação. Então, assim, é importante que a gente tenha um conhecimento em cima daquilo que a gente se propõe a trabalhar, no caso, tanto a Roselê quanto a Rosana foram, inclusive, estudar, né, lá e fazer pós-graduação lá na China, quer dizer, além de aprender aquilo, elas ampliaram a sua, o seu aprendizado, né, o máximo possível na área, mas também é importante que você tenha o conhecimento de outras coisas que encaixam dentro daquilo que você faz e, como eu digo, tem que aprender bem aquilo, depois você aprende bem o outro, daí você junta as duas, né, porque as pessoas têm um erro grosseiro que acontece, principalmente na área terapêutica, como a gente tem muita opção de terapias, elas ficam pulando de galho em galho, então, assim, aprende um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, tem um monte de certificado, 15, 20 cursos, mas não sabe profundamente nenhum deles, e aí você não consegue dar conta daquilo que você realmente tem que dar conta com o paciente e acha assim, ah, então isso não funciona, vou pra outra. Se você aprender profundamente, treinar e, principalmente, utilizar esses, essa, a proposta naquela terapia, a tua chance de sucesso e, principalmente, de ajudar os pacientes é muito maior. Então, fica aqui essa dica em relação aos florais quânticos, como eu digo, a gente pode juntar eles com qualquer terapia, nós estamos aí já fazendo a chamada, espero que todos aqui na sala já tenham inscrito, pra nossa nova jornada, né, a jornada dos florais quânticos, vai ser nossa oitava jornada, estamos muito felizes com isso, nos acompanhe, quem não nos acompanha, nos acompanha a partir de agora, que é, são três dias extremamente interessantes, apesar de que sou eu que dou, né, as aulas, então, fica chato dizer, mas eu não tenho esse problema, eu acho que é bem bom mesmo, a gente faz uma proposta de mostrar o quanto que aprender os florais quânticos é bom. É bom, então, isso é 100% online e gratuito, se alguém quiser saber, e entre lá, que vale a pena, eu acho que o... Só interrompendo, o Beto colocou o outro... Isso, 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 dá o link ali, quem quiser se inscrever. Nos comentários, você já pode entrar, se inscrever no link desde agora, acompanhe nossos grupos de WhatsApp, é normal, igual todos os cursos, é assim, entra no grupo, fica lá quietinho esperando, depois nós mandamos coisas, você abre, pronto, é assim. Então, voltando para o nosso assunto... Rosário, não sei se você falou, se é primeira semana de agosto, ok? Ah, tá, não falei, mas é isso mesmo, é a primeira semana de agosto, é 1, 2, 3 e 4 de agosto, são três aulas em um dia de perguntas e respostas. Então, só então, voltando para o nosso assunto, que eu acho esse assunto extremamente importante, o que nós podemos fazer quando junta o floral, como as meninas falaram, você junta o floral quântico com a proposta terapêutica, por exemplo, da acupuntura, também pode ser com a fitoterapia chinesa, tá certo, igual, ou do jeito que quiser, a gente juntando as duas coisas, na verdade, o que o floral faz é te dar uma manutenção, um equilíbrio energético. Então, você vai lá e coloca, né, algum aurículo ou faz um outro tipo de acupuntura, e você vai lá e atua naquele meridiano, mas você atua naquele momento, você equilibra, isso pode durar, claro, mas se você levar para casa e todos os dias entrar em contato com a informação do floral, faz com que haja uma capacidade desse organismo de autorregulação e autocura muito maior, porque você faz a manutenção da energia até a próxima sessão que vai lá de novo estimular os pontos de acupuntura. Então, esse eu acho que é uma forma bem simplória até de dizer, mas eu acredito que é realmente a forma da gente entender como que esses florais podem ajudar na medicina tradicional chinesa. E só mais um assuntinho aqui que eu queria dizer. Na verdade, esse conhecimento da física quântica aplicado para a saúde, que é algo que a gente vem trabalhando há muito tempo, é um resgate de informação. E ele também veio cientificamente sendo colocado no último século, mas ele é lá dos primórdios. Então, eu vejo que existe realmente uma espécie de intuição científica no início dessa proposta de medicinas tradicionais, tanto a Ayurveda quanto a chinesa, já baseados nisso. E aí eu quero lembrar do livro do Amit Gozuami, o livro dele, onde ele fala o médico quântico e ele traz muito isso. E justamente essa ideia que a Rosana falou muito bem da medicina tradicional chinesa falar que é primeiro mente, depois sentimento e depois físico, que é justamente a causação descendente, que a gente tem visto aí que o Amit mostra também no livro dele. Amit Gozuami é esse que vai vir aqui no nosso congresso. Espero que viva até lá. Então, porque ele é bem velhinho, tá, gente? Eu conheço ele pessoalmente já há mais de 10 anos e eu, assim, ele é uma graça, é a coisa mais fofa. Mas ele tá bem velhinho. Então, ele tem aí um monte de livros maravilhosos, ele tem uma proposta acadêmica bem interessante e lá no livro este, o médico quântico, que eu acho importante da gente pegar essa ideia, ele justamente coloca que nós temos esses corpos energéticos, né? E ele fala justamente na hora que você individualiza para o ser único, você sai do campo energético do ser humano e se transforma em um, você começa justamente por onde? Pelo mental. é aí que começa. Por que que é sempre pelo mental? Porque dá o significado e você não fica doente se não tiver mudança do teu significado. Se o significado estiver inteiro dentro da coerência do ser, você não fica doente de nada. É ou não é verdade? E vocês que estudam neurociência sabem disso também. Então, gente, eu acho que é bem importante que a gente faça essas ligações para mostrar o quanto que nós estamos aqui há mais de 200 mil anos, né? O ser humano está há mais de 200 mil anos aqui com esta versão de DNA há mais de 200 mil anos na face da Terra e não mudou nada. Vamos tudo igual. Muito bom. Eu vou passar ainda para Roselê e para Rosana, mas depois, doutora Rosana, a gente tem umas perguntinhas aqui, eu gostaria de fazer. Então, eu vou passar para elas para que a gente não atropele. Quem gostaria de fazer alguma? Obrigado, viu? Eu entendi agora, a Helene disse que eu sou um excelente mediador de conhecimento. Obrigado por descobrir isso, nem eu sabia. Eu concordo plenamente, viu? Eu queria fazer a indicação de um livro. Dá para ver? A promessa de cura do... Do que? Isso. Do Roger Jank. Tá? Estão me escutando, né? Que eu tinha mutado antes. Sim, sim. Nesse livro que eu, né? Eu digo assim, é que eu que vi, né? Não sei se outra, se existe outra literatura, mas eu não entrei em contato com outra literatura que fale de medicina chinesa e de física quântica. Então, neste livro, ele faz a relação de yin como partícula e yang como onda. Então, é só uma dica para quem quiser estudar um pouquinho mais. É um livro fantástico. Não tem facilmente para comprar, mas, enfim, quando acharem, vale a pena comprar. Tá? Eu queria falar um pouquinho, né? Sobre o terreno biológico. Quando a gente está fazendo essa relação de órgão e de emoção, eu fiz um trabalho, acho que faz agora três anos atrás, então, mais dois e pandemias, cinco anos atrás, fazendo essa relação com os meridianos, a acupuntura, com a física quântica, com os florais, tá? E é bem interessante, inclusive, eu construí uma tabela, enfim, bem legal. E nessa tabela, e baseada em cima, gás de átices, né? A gente pode pensar que, por exemplo, quem tem muita energia precisa trabalhar um elemento psicológico que é a capacidade de relacionar-se, que é a de átice 1, tá? E daí, a cura dos órgãos é através do perdão. Então, uma indicação muito boa e muito eficaz é trabalhar com o nosso floral trauma-virti. Então, a gente consegue ter um resultado muito bom porque o que nós estamos falando aqui, por exemplo, você tem que ter consciência desse significado para poder transpor isso, para poder, a gente chama de programação neurolinguística, de ressignifica mesmo, tá? Quando a gente fala da diátice 2, que é aquele terreno biológico, né? Que tem menos energia, a gente pode estar pensando na capacidade de estima, compreensão e sentido de justiça. eu tô lendo aqui da colinha do meu slide. E daí, a cura para esses órgãos, para essa diátice, para essa pessoa, para essa manifestação, é a força interior. Então, a gente precisa entender que se não tem força, se não tem energia, se ela não está se manifestando, por motivo que for, a gente consegue, por exemplo, com um floral chamado tônico flower, trazer essa energia à tona. Então, quando a gente trabalha com a medicina chinesa, a medicina chinesa, ela é uma condutora, certo? Quer dizer, os meridianos são condutores desta energia. Quando a gente trabalha com o floral, que é informação, nós vamos facilitar a entrada desta energia através também dos meridianos. Então, a gente consegue fazer com que o nosso corpo saiba ler e saiba fazer o que precisa ser feito. então, não basta abrir a porta para entrar o floral, a gente precisa saber o que a gente vai fazer com ele. E o floral sabiamente, e o nosso corpo consegue fazer o que a gente chama de ressonância. Então, você tem uma informação, a informação muda o resultado e a gente consegue ressoar aquilo que a gente quer, né? Por exemplo, um biofator, de órgão, eu vou equilibrar a energia daquele órgão X, tá? Bem interessante. na adiátice 3, que é a evolução da 1, a gente precisa trabalhar a capacidade de amar. E a adiátice 3 é o coração, é o core, né? É o core. A adiátice 3 pensa assim, a Ruselei sempre, né? Com bastante energia, Rosângela, super energia, tem que trabalhar o que ali? Tem que trabalhar a aceitação. Porque como a adiátice 3 é uma adiátice do dar também, de dar muito amor, dar carinho, a gente precisa trabalhar muitas vezes a própria aceitação. A aceitação do eu, de mim, comigo mesmo, a aceitação do eu com as outras pessoas. Isso a maturidade traz muito bem. Aí, o meu queridinho, maravilhoso, que todo mundo sabe que eu amo, consciências. Consciências. Maravilhoso. Por quê? Porque eu vou trabalhar o quê? A minha mente. Eu vou equalizar, eu vou trabalhar meu sistema parasimpático, ele vai atuar mais e vai me equilibrar. Então, eu vou sair, eu vou me tornar mais distônica nessa energia quando eu estou polarizando para a energia muito maior. Então, eu estou lá desesperada, com muita ansiedade, então, eu estou despolarizando, eu estou ficando com uma distonia. O que eu preciso fazer? Me concentrar, eu preciso me conscientizar. Então, o consciência faz exatamente isso. Vai trabalhar o nosso sistema parasimpático, vai acalmar, vai trabalhar a ansiedade, vai trabalhar a consciência corporal, vai trabalhar a consciência de movimento, a consciência de existir, e daí ele vai trabalhar a nossa aceitação. Se alguém quiser isso, depois eu mando, tá? Porque é uma tabelinha que eu criei, mas, enfim, maravilhosa. Ela não está no artigo da revista Saúde Quântica? Não, não está. Não? Por que que não? Não, ela está, só que não exatamente a tabela, porque tinha que fazer um resumo estendido, lembra? E daí eu soltar os resultados. Mas isso eu mando. Aí, a diátice 4, que é uma evolução da diátice 2, ela precisa trabalhar a capacidade adaptativa, que o elemento é a água. Então, a água, ela é adaptativa, ela tem essa questão de reflexão e o amadurecimento, mas ela continua a ter que trabalhar o que? A sua própria energia, tanto é que é aquele ser que tem bem menos energia ou até nada de energia. E daí, aí eu vou trabalhar à vontade, eu preciso trabalhar à vontade, tanto é, né, que a gente trabalha o R10, que ela traz na região poplita, bota a mocha lá e o que que acontece? Ou mocha no R1, aí ela vai ter vontade. E a diátice 4 é exatamente a do rinho. Então, olha que interessante, tudo que a medicina chinesa nos ensinou até hoje, fecha com aquilo que nós estamos aprendendo e ensinando, enfim, dentro da questão da física quântica. Então, eu vou dar para ela os solários e também os centrales, que eu preciso centrar ela. Para ela fazer o quê? Ela se adaptar, que é a adaptação da água, né, nos seus próprios movimentos. Então, eu preciso dar a informação para ela de mais energia. E por último, daí eu vou ficar quieta, diátice 5, né, ela precisa ter a capacidade de tolerância. Olha só, aí a gente pensa que lá na diátice 5, a gente tem várias síndromes, e as síndromes são um conjunto de reações, sintomas, sinais e sintomas, de vários, de vários sistemas do nosso corpo entrando literalmente em colapso, tá? Então, olha a tolerância que eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar nessa diátice, a confiança, eu preciso confiar em mim mesma, olha que interessante, a diabetes está aí, tá? Aí, o que eu vou trabalhar? Um alum interceptor, eu vou ter que me perceber para ter confiança naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou me manifestando, porque na diátice 5, na verdade, ela não é considerada uma diátice, né? Ela é considerada uma diátice de desadaptação. Mas era só para falar isso, assim, que a gente consegue fazer esses encaixes, esses entendimentos com os florais de uma forma muito séria e dá muito resultado. Então, o bom de tudo isso é assim, gente, as pessoas antes demoravam muito para ter um resultado, hoje a gente consegue resultados fantásticos, a gente consegue resultados de dias, para quem andou meses em doenças crônicas, aquelas doenças assim, que as pessoas ficaram, tipo eu, né? Anos e anos e anos, tem resultados, assim, absurdos. E daí as pessoas falam assim, você parece bruxa. A gente é, a gente tem um bruxo de bruxa, né? Mas como a doutora Rosângela diz, isso é tecnologia, ou seja, isso é conhecimento. E quando a gente tem conhecimento, a gente consegue ser flexível. Eu consigo ir para a medicina chinesa, eu consigo ir para a física quântica, eu preciso ir para a medicina do estilo de vida que a gente está falando hoje, que é uma especialidade, né? Da medicina. E o que nada mais é? Atividade física, alimentação, bons relacionamentos, controles de estresse, controle de tabaco e fumo. Então, pensa assim, tudo que vai promover a tua saúde e vai prevenir doenças, você vai ter uma capacidade funcional, específica, individual, maior, de ser saudável, de promover essa saúde e de saber como você vai ficar cada vez mais saudável. Pronto, parei de falar. sempre bom te ouvir, Rosilê, como é bom ouvir também, do Rosângela e a Rosana. Só destacando aqui, eu acho que as práticas integrativas, vocês não citaram, mas eu sei que isso está no dia a dia de vocês também, além de promover, que a gente sabe isso que você falou, de prevenir, elas também recuperam, né? Então, o indivíduo também está doente ou ele está com alguma, um desconforto, algum problema, eu acho que elas têm uma ação também muito efetiva. Então, ela atinge esses três pontos. Com certeza. Daquilo que, né? Foi discutido lá em Alma Ata, que seria a saúde do futuro. Rosana, sua vez. Fazendo um gancho, né? De tudo isso que a Rosane falou, maravilhoso aí, né? Essa tabela aí que você criou, muito legal. E eu acho muito interessante, né? um gancho aqui com o que ela falou, aproveitando, que a medicina tradicional chinesa, ela não é só uma técnica, ela não é só acupuntura, né? Ela está dentro realmente, né? Disso que ela já comentou, quer dizer, você olhar para a alimentação, você olhar para a parte respiratória, olhar para a parte emocional, para o descanso, que eu falo que hoje em dia a gente está muito contra esse fluxo, né? No Neijing, que é um livro, eu falo que é a Bíblia dos Acupunturistas, ele fala, né? Após um grande movimento, há de haver um repouso. Porque a medicina tradicional chinesa, ela vem muito da observação do homem na natureza, que era na época que existia, né? O homem, ele vivia, ele tinha uma ligação muito forte com a natureza e ao longo dos anos a gente foi perdendo essa conexão. Então, o que a gente faz? A gente está desconectado desse equilíbrio do yin e yang, né? Então, o yang, ele é esse movimento, ele é o trabalho, ele é o pensar, ele é estudar, realizar, mas você, depois do yang, você tem que entrar no yin. Então, depois de um grande movimento, você tem que, há de entrar no repouso. E a gente não está conseguindo entrar nesse repouso, a gente não está conseguindo entrar nessa energia aí, né? Por quê? Porque está todo mundo produzindo, tem que fazer coisas, porque está todo mundo, né? Postando no Instagram e fazendo, estudando cada vez mais, fazendo informações e, mas é importante a gente voltar para isso, né? Então, acho que a medicina tradicional chinesa traz essa coisa até de conscientização, né? De educação, vamos dizer assim, que quando você explica e fala para o seu cliente sobre o que é a medicina tradicional chinesa e explica, né? Do pentagrama, desse movimento. Então, esses cinco elementos, eles funcionam como se fosse uma fábrica. E quando um elemento, ele para de funcionar, a fábrica para. Então, você começa a ver lá na esteira, lá na frente, um produto que ele está faltando peças. Então, é nesse conceito e nesse pensamento nos nossos atendimentos, eu falo que depois que você vira um profissional que tenha esse estudo, dificilmente você vai conseguir olhar para um paciente e não perguntar para ele, né? Então, hoje no consultório, mesmo na parte da odontologia, quando chega um paciente, você dorme bem? Você come bem? Seu intestino funciona direitinho? Sua digestão é legal? E tem gente que fala assim, nossa, nunca nenhum mentir se me perguntou sobre isso, né? Mas eu sou uma profissão, profissional integrativa, tem a medicina tradicional chinesa, tem a parte da medicina quântica que trabalha, que traz tudo isso, né? Eu falo, quando começa? Falta de sono. Ah, mas está só caindo meu cabelo, mas eu só não estou dormindo bem à noite, é só isso. Eu falo, nossa, já está tudo danado, a energia já foi faz tempo, né? Então, eu acho que esses conhecimentos traz para a gente, como a doutora Rosângela falou, uma medicina quântica, ela pode ser usada em qualquer área, né? Em qualquer profissional. E até eu vejo pessoas hoje, né? Mães fazendo curso para trabalhar, para tratar a família, e que eu acho lindo isso, né? Quer dizer, você cuidar da sua família, cuidar ali, olha que lindo, né? Isso crescendo. A gente vai ter pessoas mais saudáveis, um mundo mais saudável. Então, realmente, esses conhecimentos podem vir para qualquer profissional, e depois que você tem esse conhecimento, você começa a olhar para a sua vida muito diferente, você começa a olhar para a vida do outro muito diferente. E aí, eu acho que esse processo bem educativo mesmo, né? De ajudar a pessoa a olhar para isso, onde tudo isso começou, essa coisa da mente, quais são as emoções, quais são os pensamentos, né? Então, eu acho que isso é maravilhoso, assim, a medicina tradicional chinesa junto com a medicina quântica e todas as outras práticas que a gente faz, eu falo como você falou, as práticas integrativas não são só para prevenir, mas para tratar, mas para curar sim, para que a pessoa possa, falo que a gente só ajuda, A gente dá mãozinha, vamos junto, né? Junto com todas as ferramentas que a gente tem para que a própria pessoa possa encontrar de novo esse equilíbrio, né? Esse ian que possa voltar a girar lá dentro novamente de uma forma mais equilibrada. Perfeito. Eu quero lembrar aqui de uma frase do próprio Amity Goswami, isso eu não me lembro onde é que está, mas está em um dos livros dele, tá? Ele diz assim, um dos grandes problemas da atualidade é que as pessoas estão sempre focadas no du, 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 que é fazer, fazer, fazer. Elas esquecem do bi, 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 que é ser, ser e ser. Então, é exatamente isso, né? Você foca no tem que dar conta, no tem prazo, no tem cota, no tem que cumprir, e acaba no fazer, 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 né? E a gente deve sempre ter esse momento de recolhimento, de organização da nossa própria energia, e ter aquele momento de lazer, do ócio, do descansar, que às vezes é difícil as pessoas conseguirem entrar nesse processo sem culpa, porque o mundo moderno exige demais disso. Por isso, o nosso consciêncios, os centrales, que a gente falou aqui, neurodite, neurotóx, neurotóx, aliás, eu adoro a dupla consciência e os neurotóx, eu acho que é uma dupla maravilhosa. Devia vir de balde pra nós botar na caixa d'água, como eu digo. Então, eu acredito mesmo que essas dicas todas aqui são muito úteis pra quem tá nos ouvindo. Eu tô perguntando aqui, mas não consegui saber ainda, se eu acho, tá, gente, era pra dar certo, deve estar ao vivo no meu canal do YouTube também, então, o pessoal que tá nos assistindo lá, um beijo pra vocês, fico feliz que estejam lá. Legal. Eu só queria reforçar, né, essa questão que vocês colocaram, né, e a doutora Rosane já enfatizou agora sobre essa valorização do ser, né, no dia a dia, coisas que a gente fazia antigamente, não faz mais, conversar, ter um ritmo mais adequado pras coisas, né, que a promoção da saúde que a Rosane enfatizou sobre o que o indivíduo pode fazer, e o que o indivíduo não pode fazer trabalhar na comunidade, né, pra que as coisas aconteçam junto. Eu só queria destacar aqui que a Elaine, né, eu quero agradecê-la por ela retomar todos os livros que foram citados aqui, né, então ela fala o médico quântico, né, do Amit Kodwami, né, orientações de um físico para a saúde e a cura. Depois ela fala do segundo, que a promessa da cura do que, né, explica com clareza e simplicidade os princípios e práticas do Tai Chi e do Qi Gong. E a terceira recomendação, métodos de acupuntura de Neijing, clássico interno imperador amarelo. Agora vamos às perguntas, tá? Doutora Rosângela, A Miriam pergunta o que fazer para amenizar o incômodo e dores das mucosites e aftas devido à radioterapia, câncer no seio da face? Bom, gente, a ideia aqui não é da protocolo, mas óbvio que o equilíbrio completo seria importante, né, pode trabalhar junto com a medicina tradicional chinesa, que a gente está falando aqui, é interessante, por exemplo, também utilizar técnicas como o EFT, o Emotional Freedom Technique, que é uma acupuntura sem agulhas, né, que veio depois, foi uma, uma, um aproveitamento do conhecimento dos meridianos e dos pontos de acupuntura, criando-se uma outra forma de abordagem. Então, essa, essa parte é importante, a dieta é importante, a hidratação é importante. na minha área, que é, onde eu me considero expert, né, que são os florais quânticos, primeira coisa fundamental é o bioquântico, tá, o bioquântico, ele faz a, vamos dizer assim, o equilíbrio, ou melhor, a detoxificação e o equilíbrio energético voltado para radiações, né, para o smog, que é esse excesso de energia eletromagnética nociva na nossa volta. A gente tem as benéficas e as não tão benéficas. E é óbvio que uma radioterapia é importante no tipo de tratamento ali que está sendo feito, mas ela, infelizmente, não atua só na célula maligna, ela atua em toda uma região, e é claro que essa região faz parte de um organismo e acaba carregando, né, a radiação para todo o corpo. Então, o bioquântico nos protege muito disso, a gente tem grandes resultados, minha sugestão sempre é usar primeiro o oxiflower em gel, em seguida a bioquântico em gel na região que está sendo colocada, né, a rádio, aqui nos seios da face que ela está falando que é aqui, então esfrega aqui mesmo, várias vezes ao dia durante a radioterapia, antes de sair de casa para fazer rádio, esfrega o bioquântico e quando voltar da rádio, esfrega o bioquântico, ele não vai atrapalhar a parte benéfica da terapia, mas vai proteger células, as células normais, né, então oxiflower bioquântico é fundamental, lavar, pegar água de boa qualidade, alcalina, e colocar o oxiflower gel dentro e bochechar na boca e jogar fora várias vezes ao dia também ajuda, e aí nós temos um produto que é muito importante que se chama Copivital, o Copivital ele modula informação de, justamente, de recuperação e regeneração de mucosas, além de ajudar também na imunidade, tá, se você quiser expandir mais isso, tá, e melhorar, aí a gente tava falando aqui do, da diátese 4, né, que é o anérgico e quem tem câncer tá nessa diátese, nesse tipo de terreno biológico, também eu recomendo que use o corretor anérgico, pode ser também gel pra ter o mínimo de gota possível, né, pra, pra não ficar botando coisa na boca, esfrega no meio do peito, pode esfregar também na parte de trás do pescoço, na planta do pé, na volta do umbigo, na verdade pode esfrega onde quiser, mas fica chato dizer isso pros pacitos, né, então você procura ali um chakra, um meridiano, um ponto, vai, né, pode ser nos pulsos, né, mas então, esfrega aí o corretor anérgico umas três vezes ao dia, até quatro vezes ao dia, até antes do jantar, porque ele realmente dá energia, e são coisas bem simples, básicas, que não interferem no resto do tratamento e podem ajudar muito. A gente pode fazer muito, mas isso que eu expliquei aqui já é uma grande ajuda, tá bom? Lembre-se de nutrir, tem que nutrir, e pra nutrir, no caso de câncer, o ideal é você associar totales, que são quatro cápsulas por dia com refeição, tendo 24 nutrientes em baixas doses, mas energizados, com o multicatal, que é o bam-bam-bam maravilhoso, fantástico, é um pozinho que você mistura em suco, sempre água bem gelada, tá, gente? Bate no liquidificador com fruta, com suco, com leite de coco, um pouquinho só, tá, de leite, leite de amêndoa, pouquinho leite, bastante suco, fruta, água, o multicatal, pra tomar no intervalo entre uma refeição e outra, ele é extremamente importante em doenças consultivas, como câncer, no diabetes, nas doenças crônicas, ele é altamente nutritivo, e são seis gramas, tá, seis gramas de pó, misturado num copo de líquido, ok? Então, essa, essa proposta, é uma proposta que vale meio amplamente. Legal, pessoal, tá fantástico, mas, a gente já passou dez minutos praticamente do nosso horário, vou pedir que cada um faça suas, suas considerações, né, e eu quero dar um recadinho no final, então, aí depois eu volto pra falar. E a gente esqueceu de convidar esse pessoal pras práticas integrativas e complementares aí, né? É isso que eu vou falar. Ah, é isso que eu vou falar. É que tem tantas opções. Tem tantas, já também, tchau. E aí, quem fala? Eva, eu tô com a Angela, então, por favor. Então, vamos lá, já que eu comecei, vou terminar. Gente, a ideia realmente é deixar vocês com vontade de querer mais, porque nós gostamos aqui de levantar situações, poder passar conhecimento, mas mostrar pra vocês que a gente tem muito ainda a aprender, né? A vida é um aprendizado e isso é maravilhoso. eu tô aí com os meus 65 anos, 40 anos de formado e quero aprender cada vez mais e quero que as pessoas sigam o meu exemplo, né? As minhas alunas aí também já estão no caminho, mas vamos trazer mais gente pra ser nossos alunos. A Escola Internacional de Desenvolvimento é uma grande parceira nossa aí dessa ideia, né? De colocar realmente a ciência quântica à disposição pra que as pessoas consigam entender isso, aprender como nós podemos usar, porque não adianta nada você ler uma coisa e aprender e não usar, tem que usar, né? Tem que entender e botar em prática aquilo que entende, né? Saber onde buscar o conhecimento, que é a nossa função de mentores aqui, né? Então, essa foi a ideia e eu acho que a gente atingiu o nosso objetivo. Quero que todos aí nos acompanhem. As minhas redes sociais é meu nome, Rosângela Arnett. Entra lá em todas elas, daí fica bem fácil. Mas a gente está disponível porque a gente bota muito conteúdo, tá? Eu acompanho as redes das meninas aí, da Roselê, então, minha nossa, se eu fizer todos aqueles exercícios eu vou ficar enxerida. Vai ser muito bom. Gente, um beijo pra todos, gratidão. Eu mando, né, pro povo. Eu vi só uma pergunta sobre o vazio do quilo baço, tá? Só vou responder. Vai tratar terreno biológico, ADAPT-M e ADAPT-E, tá? E o biofator glicóleo. 15 gotas, duas vezes ao dia. Depois que tiver mais perguntas, eu posso falar mais sobre isso, tá? Só pra não ficar no vácuo lá, a pessoa. Não, perfeito. É que o povo, eu entendo, mas a gente tem, assim, dá uma chancezinha, né? Porque senão, vem muita demanda de protocolo. E aqui é o primeiro momento que a gente está falando sobre isso. Mas obrigado, Roselay. É porque eu li lá. Então, só, eu gostaria também de agradecer a oportunidade e dizer que é um prazer muito grande, né, falar sobre saúde. Que essa é a nossa função. As minhas redes sociais é roseley.sala. É um prazer muito grande. Pode ir lá me adicionar. A gente vai conversar com qualquer dúvida. E muito obrigado pelo convite. Amo vocês, tá? Roselana? Eu. agradecer de novo, né? Eu sempre falo que é uma felicidade muito grande ter esses encontros e ter essa oportunidade de poder falar aquilo que a gente vive, que a gente gosta, né? Eu acho que isso é um... Além de a gente usar isso na nossa profissão, né? E na promoção de saúde, eu acho que é um caminho. É um caminho para a nossa vida e quando você incorpora isso, você pode ajudar também a vida de outras pessoas a serem melhores. Eu acho que o objetivo comum nosso é sempre esse, né? Obrigada a todos. Um abração. Boa semana. Gratidão. Gratidão a todas. É um prazer imenso tê-las aqui compartilhando tanto conhecimento e além do conhecimento, as experiências de vocês. Isso é fantástico. Eu só gostaria de lembrar alguns pontos aqui importantes. Quero agradecer todo o nosso pessoal aqui. Pessoal, eu não mereço esses elogios. Na verdade, as estrelas aqui são as três, viu? Eu só estou mediando. Obrigado. É que eu não estou acostumado, né? Olha, só para lembrar vocês, amanhã de manhã, às nove horas, temos a primeira... O primeiro curso do nosso ciclo de minicursos em práticas integrativas vai ser com o Osvaldo Fogaça falando de iridologia. O Beto vai colocar aqui o link para quem quiser assistir. Ainda tem vagas, mas a gente ficou hiper surpresos com a adesão. Estamos muito felizes. Lá para frente, a gente vai ter o Cleiton Alves sobre hipnoterapia. A Roselê está definindo datas conosco. A gente vai ver exatamente qual é a melhor data, que ela vai falar desse tema. aqui, né? Medicina Tradicional Chinesa. E, claro, a doutora Rosângela, dia 3 de setembro, falar dos florais quânticos, né? Que maravilha. Que é sempre bom ver e rever e sempre tem coisa nova. Sempre, sempre. Eu que acompanho essas aulas dela, né? Para que veja que sempre tem coisa nova. Então, esses serão nossos minicursos, tá? Que vocês podem acompanhar a partir de amanhã. Temos o Congresso em outubro. A doutora Rosângela já falou. www.cstq.com.br, ok? Isso falta um tempinho ainda. A nossa pós-interapia vibracional quântica, que vai começar agora, no segundo semestre, é totalmente remota, ou seja, é ao vivo, com interação, e fica gravado para quem perder. Também fica aí o recado para vocês. e as nossas conexões que, pelo menos, uma vez por mês, três especialistas, que não são só especialistas, são pessoas fantásticas que vêm aqui, né? Dá vontade de ficar com essas pessoas o tempo todo. Então, minha gratidão a vocês todos, todas, né? Acho que a Osângela quer falar alguma coisa? Ou foi impressão minha? Não, só lembrar da jornada. Ah, meu Deus. Jornada também. Vai aqui colocar o link. Primeira semana de agosto, três noites com aulas gratuitas com a doutora Osângela de duas horas. Conhece a doutora Osângela? Essa aqui, ó, vai falar. É um prazer. E aí vai ter uma noite que vão ser perguntas e respostas, ok? Pessoal, gratidão. Vejo todo mundo aqui agradecendo, namastê. E quero deixar uma palavra aqui pra você. Wai Shang Hao, que é boa noite em chinês, tá bom? Tive que colar, viu? Um beijão pra vocês aí. Gratidão. Tchau, tchau.